Esse teu olhar Esse teu olhar não me engana Seu beijo é uma mentira que tu ama Seu cor se moreno provoca Seu amor é uma mentira curiosa Mas a mentira do teu beijo tem Um certo que isso faz tanto bem Que eu sou capaz de acreditar Na mentira curta a cor no teu olhar E eu sou capaz de acreditar Na mentira curta a cor no teu olhar Esse teu olhar não me engana Seu beijo é uma mentira que tu ama Seu cor se moreno provoca Seu amor é uma mentira curiosa Esse teu olhar não me engana Seu beijo é uma mentira que tu ama Seu cor se moreno provoca Seu amor é uma mentira curiosa Mas a mentira do teu beijo tem Um certo que isso faz tanto bem Que eu sou capaz de acreditar O arco encantador do teu amor E eu sou capaz de acreditar O arco encantador do teu amor O arco encantador do teu amor Esse meu olhar não me engana, seu beijo é uma mentira desumada Seu corzinho moreno proposta, seu amor é uma mentira cariosa Esse seu olhar não me engana, seu beijo é uma mentira desumada Seu corzinho moreno proposta, seu amor é uma mentira cariosa Seu corzinho moreno proposta, seu amor é uma mentira desumada